É o boladão, naqueles piques, tá ligado, né? É a narinha, a debochada, tá? E aí mulher, assim tu me estiga Desce essa xereca em cima da minha É só brutalidade, eu boto sem massagem Com cara de santa, ela pede sacanagem Ele tem o segredinho, sabe me fuder gostoso Vou sentar no talentinho e vou te pedir De novo, me bota vai, me bota vai Vem fuder minha xereca, vou sentar só pro papai Me bota vai, me bota vai É só pancada violenta e vou te pedindo mais Me bota vai, me bota vai É só pancada violenta e vou te pedindo mais E aí mulher, assim tu me estiga Desce essa xereca em cima da minha É só brutalidade, eu boto sem massagem Com cara de santa, ela pede sacanagem Ele tem o segredinho, sabe me fuder gostoso Vou sentar no talentinho e vou te pedir De novo, me bota vai, me bota vai Vem fuder minha xereca, vou sentar só pro papai Me bota vai, me bota vai É só pancada violenta e vou te pedindo mais E vou te pedindo mais É só pancada violenta e vou te pedindo mais Me bota vai, me bota vai É só pancada violenta e vou te pedindo mais Riquinho no beat O mais brabo de si Ei, 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 ei Ui, 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 ui